Bom pessoal, isso aqui é mais um vídeo da V2Cell, é um vídeo onde a gente vai relatar esse problema do iPhone 5C com a tela trêmula e que reiniciava a cada 5 ou 10 minutos. O que aconteceu? Ao verificar, fazer alguns testes no aparelho e verificar como é que o aparelho estava internamente, se tem alguma peça danificada, que foi o que a gente descobriu, o aparelho estava em perfeito estado, ou seja, não tinha nada danificado. Fazendo essas análises teóricas aqui, foi o que a gente constatou que a bateria do iPhone era uma bateria de segunda linha, uma bateria que não era original. Então, o que a gente fez? Ao analisar a bateria, nós verificamos a tensão da bateria aqui, era uma bateria igual a essa aqui. Analisamos a tensão, estava tudo ok, tudo tranquilo. Mas, ao perceber que a tela estava trêmula, nós direcionamos, averiguar esse tipo de alimentação que o aparelho estava tendo, alimentação, a voltagem que o aparelho estava recebendo. E nós constatamos que esse tipo de problema da tela ficar trêmula e o aparelho reiniciando ou desligando dessa forma, ele não estava reiniciando de uma maneira, como é que eu posso dizer, periódica, de 5 em 5 minutos. Só era de 5, outra de 10, outra de 15, até demorava 10 horas, um dia, para reiniciar, desligar, entendeu? Não era uma coisa periódica, a cada 3 minutos ele reiniciava, porque isso já direciona outro tipo de problema, né? Se ele estiver com esse tipo de processo, de estar reiniciando a cada 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A gente já pode direcionar isso a outro tipo de problema, mas ele estava reiniciando do nada, estava ligado e reiniciando do nada. Então, a gente verificou que tinha 60 a 70% de chance de ser a bateria e foi o que a gente fez, colocamos uma bateria original nesse aparelho, certo? Deixamos ele, deixamos ele 2 dias aqui na assistência, para verificar o comportamento dele, ele recebeu a carga dele aqui, como vocês estão vendo, tudo tranquilinho. E até agora, não teve problema nenhum. O que é que aconteceu? A tela não está mais trêmula, está normal, 100%. Então, o que acontece? Esse tipo de problema, foi constatado que esse tipo de problema, na verdade, está ligado à bateria, nesse caso, está ligado à bateria. Então, vocês que passam por esse tipo de problema, quando tiver um aparelho nessas condições, com a tela trêmula, ou com o aparelho desligando do nada, vocês já direcionam os olhares para a bateria. Então, se você tem um técnico de sua confiança, você chega lá, comenta com ele, manda ele trocar essa bateria, colocar uma bateria original, é 10, 20 reais mais caro, mas vale a pena, 30 reais mais caro, mas vale a pena. E o aparelho vai voltar ao normal, o seu grau de normalidade. Então, é isso. Quem gostou dessa dica, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike, comenta aí, isso já vai ajudar na nossa produção de mais vídeos, para iPhone, direcionada à manutenção de iPhone. Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Até mais. Um abraço aí do canal V2C. Um abraço aí do canal V2C.